E aí, pessoal? Bem-vindo aí à parte 13, né? Ih, deus da guerra cozinhando. Aí é foda, hein? Ó, coma. Cuidado! Cuidado! Obrigado. O anãozinho de zai. Aproveitem. Aproveitem, amigos. É. Isso é o que veremos. Pronto, uma refeição digna de um campeão. Basta! Eu disse que não falaríamos mais disso. Ok, então tá bravo. Sim. É claro. É. Eu não quis ofender. Não tô ofendido. É só uma palavra. Que atrapalha seu julgamento. Então, você acha mesmo que não é nada? A jornada que a mamãe enviou a gente. O que a gente viu em Jotunheim. Pra que foi tudo isso? Você não pensa nessas coisas? Todo dia. Mas eu não acho que ela quisesse fazer você correr riscos todos. Toma. Mas e se os gigantes contarem comigo? Que gigantes! Eu conto com você. Que fique seguro. Seja sábio. Não. E pense como um homem, não como uma criança. Toma. E se a ida do Loki pro Bosque de Ferro for o único jeito que... Você é o Atreus. Isso aí, quebra tudo. Meu filho. E nada mais. Entendeu? Eu perdi a fome. Esse tir não sei não, hein. Você devia comer. E quase todo dia. É o que recomendam. Eu não entendo. Por que tem tanta coisa sobre o Loki e o campeão e o Bosque de Ferro se não é verdade? Ele é tão... Posso dar o melhor conselho que você ouviu hoje? E talvez na vida toda? Durma. É. É quando todos os problemas na sua cabeça se resolvem sozinhos. É. Isso é verdade, hein. Aí, ó. Síndrome. Conselho. Claro, dormi. Maravilha. Eu falo sério. Eu também. Sai logo daqui, vai. Já saí. O que é que tem essa bolinha? Ele pegou lá no santuário, né? Da Groa. Ih, vai sonhar com a mãe dele. Ah não, ele era pequeno, né? Deixa juxta. O que ela... 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 Oh... O que é isso? Uma máscara? É a máscara do Jim Carrey. O atreus no futuro vai virar uma máscara. Isso mesmo. Nossa, um atreus já é chato. Quem dirá mil atreus? Puta merda. Você caiu o portão. Era o único caminho para Jotunheim. O que você quer? Me solta! Pruma! Eu não entendo. Tânis. 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 Eu tenho que sair daqui. Então, corra Tá bom É, vamos Vamos pular aqui, né Ele devia pagar pelo que falou da mamãe Não Mas nós somos deuses A gente pode fazer o que A gente quiser Não, não Eita, morreu Por que isso tá acontecendo? Essa faca é bem melhor que a da mamãe Para, por favor Eita O que é isso? Onde eu tô? Oxi, onde que ele tá? Calma Calma Eita E o do Rai Estamos em Uto Rai Com certeza Ah, as florestas Ah, fala aí E o do Rai A gente se encontra A gente se encontra do outro lado, então? Vamos seguir esse lobo aí, né É, vamos seguir esse lobinho aí Lobo mal Lobo do coisa, né Olha lá Onde eu tô? Consegue me entender? Ah Olá Pra onde a gente vai? Tá Eu tava tendo um sonho esquisito E meio que acordei aqui Esse é o bosque de ferro? Ah O bosque de ferro Sabe como eu cheguei aqui? O sonho me trouxe pra cá Bom Deve ter sido, né Ah, acho que é Uto Rai, né Acho que é Uto Rai Hã? Bom Vamos ver aqui se é Uto Rai ou não Eu acho que é Uto Rai, sim Na verdade, eu não sei, né Talvez seja, talvez não Mas eu acho que é assim Que cheiro? Que cheiro? Ah Deve ser do Fenrir Ah, com certeza Deve ser do Fenrir Deve ser Vamos lá então Vamos seguindo aí Vocês são muitos, né Nossa Tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis A cabecinha de um aqui na terra Então é seis Que cheiro é esse? O ar daqui é... Sei lá Mas doce? Deve ser dessas árvores Ah, com certeza Tô indo Foi mal Vocês me diriam se fossem me devorar, né? Hã? 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 É brincadeira Né? Não Eu nunca vi uma floresta assim antes Também nunca vi, não Ah, é, ó Esses três lobos aí Deve ser os três lobos Lobos Chefe Deve ser os três lobos Chefe, né Ainda não terminei Quem que é essa? Ah, Angry Buddha Ó a musiquinha A tinta é feita da casca de árvores do bosque de ferro Elas absorvem as lembranças da floresta Pra pintura também se lembrar Lembranças do passado Ah Pintou agora Lembranças do futuro Erro de português aí Vai estudar um pouco, né Como que essa é a lembrança? Pra ser lembrança Tem que ter passado por isso, né Se não passou Então não é lembrança É previsão, né Previsão ou profecia Mas lembrança não, né Como que você vai lembrar uma coisa que Vai passar ainda, né Sabe quem eu sou? O que foi? Eu esperei a vida toda por esse momento Eu, hein Menino estranho Você é mais estranho do que eu imaginava Ih, ah, olha quem fala A doida do Da floresta Ah, é Eu fui maldosa? Um pouco Ai, droga Eu já tô estragando tudo É que já faz muito, muito tempo Que eu Não converso com alguém E estranho, pode ser bom Ah, valeu Vamos de novo Sou o Angry Boda Hum, não me diga Todo mundo já sabia que era Angry Boda Esse garoto tá com Perguntas desde o começo do jogo Então, né Não pergunta pro Atreus Se ele tá cheio de perguntas não Porque Esse garoto tá com perguntas Desde o começo do jogo Como eu disse Você vai ter suas respostas logo, Loki Tá Ih Não é o seu nome? Não Vamos ver aqui É meu nome sim Eu sou o Loki Ah Não é não Seu Atreus Deixa eu dar uma salvada aqui Porque essa parte aqui vai ser Complicada Pronto Vamos esperar dar uma carregada aqui, né Prontinho Você disse que sabe quem eu sou Como eu disse Você vai ter suas respostas logo, Loki Tá Vamos lá Esse não é o seu nome? Não É meu nome sim Eu sou o Loki Não me diga Fala Nossa Ó Dá Nossa Novas habilidades do Atreus É Vamos ver aqui, né Quais habilidades são essas Vamos ver o que é passar aqui? Vamos ver aqui Por aqui Eu vou Por outro caminho Onde eu estou exatamente? E o Tohai? Eu estava numa névoa estranha Dizem que o Tungard desorienta muito Mas está seguro aqui no Bosque de Ferro Um Tungard Um Tungard Se achar que ela não existe A Floresta dos Gigantes É assim que alguns chamam Cara Para você Aprofundar Na história Dos personagens Fazer né Os personagens Para você conhecer mais personagens Etc, etc Não precisa né Essa parte longa e chata Você pode apresentar os personagens E apresentar histórias Com uma pitada de ação Uma pitada mais legal Aqui é por enrogação É o que eu estou vendo aqui Vamos ficar aqui até amanhã Pelo jeito Não estou gostando muito dessa parte não Achei muito enrogado É Enfim O que é isso? Um broche? Que grande Comparado com? O burro Não achei que os gigantes Tinham que ser Gigantes O burro Esse broche Esse é só o broche Do gigante Imagina o gigante em si Que doideira Deve ser o tamanho Dos titãs né Pintando Pegando comida Sobrevivendo Preservando O que dá Mas por que esperar por mim? Porque o meu destino É te contar o seu Olha o sapinho Cuidado Eita O que é isso aqui? O patatinho patatá? Deve ser uma palhaça mesmo Eita Olha Doutor estranho Marvel contrata o Atreus com o ator Eu te ajudo Toma Erva Ultra Erva Ultra Vamos lá Só tem esse chute Pai aqui Nossa Até cortou de água aqui Valeu O que você estava fazendo Antes de vir pra cá? Não Aqui eu estou voltando né Espera Isso aconteceu aqui? Você já conhecia? Já Hum Vamos lá Eu vou por cima Mas continua seguindo em frente Mas continua seguindo em frente Isso é Cota de malha? Queria ver o que o Brock e o Sindri diriam disso Quem? Ah Eles são meio que Meus tios? Mais ou menos? Você pegante de Midgard são estranhos Eles são anões Olha quem fala A doida do bosque Quem que eu não gosto de ar Não Todo mundo ama os ar Não Esse bicho aqui é chato Cadê? Estou escutando o barulho de mais um Ah Bem ali Doidão Nem me atacou Eita Não morre nunca Acho que não morre nunca não Morreu Vamos dar uma vasculada Ver se tem um baú Aqui ó Tem um baú aqui ó Um pergaminho né Vamos pegar aqui Ah eu não vou ler isso não Se vocês quiserem Vocês lerem aí né Eu não vou ler não Pausa o vídeo aí né Bom Vou dar um tempinho aí pra vocês né Pra poder ler Né É Então vamos lá Deixa eu colocar o fone Agora sim Bom Acho que deu tempo de todo mundo ler né Vamos que vamos aí Continuando aí Nossa jornada Ah Um pouco Esquece Dei pro lugar Não falo do Clix não hein Por que né Vamos lá então Vamos pegar isso aqui Pegar todos os dinheiros aí Porque todo o dinheiro aí É essencial Pra nossa jornada Pronto De alfa Não Acho que dá pra subir aqui ó Valeu Pera Que? Sim Verdade Vamos lá matar esse Esse bicho aí É Vamos pegar esse baú né Acho que só tem aqui de caminho né Eita mais tormenta pesadelo né Tô bem Tô bem Conheci uma gigante E talvez controle o meu destino Que? Desculpa Só tô feliz de falar com você Tá Então vamos né Então vamos né Não tem nada aqui pra pegar Então vamos abrir esse baú E partir essa pra melhor né E bex furioso É Ó Gostei dessa habilidade É É É Não vamos aprimorar não Mas é uma habilidade boa Vamos lá né É Bom Cadê a Angry Blood? Tá aqui ó Peraí Deixa eu ver aqui Onde que eu tô Pra me localizar Pra mim Me localizar né É Tô aqui Então tá de boa Vamos lá Tá tudo ótimo né Sim Eu tô só Numa floresta mágica Que não devia existir Conversando com uma gigante Que É Conversando com uma gigante Que é estranha Parece uma doida Da floresta Que nem a freia né Espera Cadê você? Por aqui Ah Sumiu hein Ah A menina aí Sumiu Tomou chá De sumiço Opa Peguei Sabia que negócio ia cair Valeu Eu acho que eu tô pegando um jeito Pra onde vamos? A minha mãe registrava as visões Profecias dela Achei que ia querer ver Cadê seus pais? Não tão por aqui Eles... Olha Eu sei que você tem muitas perguntas Mas Não é Tá? Desculpa É Eles empacotaram né Eles empacotaram O fogo dessa pra pior Vamos lá Vamos seguindo aí Eita Deixa comigo Vai atira Eita Isso aqui vai dar trabalho Eita Eita Toma Vamos lá Malouco Dois Ai é foda hein Erva Uta Erva Uta Vai lá Aê Matei Toma Toma É assim que você faz Como um campeão até Valeu Você também Luta bem A mulher só joga as coisas Nos inimigos Não faz nada Dá um tapa Espera Tá Pode ir Nossa Bora correr Hã? Que? Vai Tá bom Posta corrida Correndo Vamos lá então né Deixa eu ver o cenário Aqui primeiro né Calma Tô vendo o cenário Relaxa Tô nem apostando corrida não Corre Então vamos agora então Corre Corre Você ferrou Eita Eita Nossa A trilha sonora Tá top hein Onde é que tem que ir né Deu um pequeno corte aqui né Eu te espero Eu te espero Não quero que você se perca Ah tá Vamos lá É aqui né É aqui que tem que ir Então Calma 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 Não tô correndo Eu tô explorando aqui o cenário Né Vendo Calma que eu não tô apostando corrida Eu tô vendo o cenário Oxe Bom Você me venceu É que eu conheci o caminho Meio que foi trapaça É Com certeza Invocar falcão Vamos lá Realmente Nossa hein Essa aí É o patati patatá Mesmo Solta coisinha Né De palhaço Coisinha de palhaço Da mão né E ainda Faz piadinha sem gás É o patati E o loco é o patatá Olha Que tudo corrido Tá complicado Parecendo um joguinho De criança Vamos lá né Esse bicho não morre não Caramba Bicho chato Aí Oh Cansar Cansa eu amo quase no santuário onde minha mãe foi o jeito dela de garantir que o legado do nosso povo continuasse vivo apesar do entendo sair e é não tem nada aqui no cenário né então vamos embora eu vou na estiraçada e vamos lá não é não ó esse bagulho faz bastante feitiço né aqui o que isso não é magia vanir onde acha que eles aprenderam chegamos você mora aqui por aqui peraí esse é o meu santuário eu queria ver ele de novo mesmo eu não vou ler né eu não vou ler porque eu nunca leio essas paradas aí mas para quem quiser né vou deixar um tempo aí na terra aí vocês podem ler se preferir mas bom eu não não tô muito afim de ler não mas caso vocês queiram vocês podem ler tudo mas é claro que tem os que vem o futuro e ficam abalados bom vamos ver aqui se tem algum baú alguma coisa para explorar né nesse reino tem essas essas pintura né bom onde que é a missão né vamos pra missão que que é aquilo ali né tem essas estátuas aqui né bom não tem como interagir com nada então não tem como voltar para trás também o que nos resta é fazer isso mesmo pronto sim tô pronto estamos prontos né eu já vi isso antes onde a gente espalhou a cinza da minha mãe e ele vai ver lá que o creitos bem como mostrava que o creitão da massa vai morrer bicho vai surtar em a gente o que tem nesse saco quem será esse pera não 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 tá certo isso não pode ser verdade não 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 é verdade o bosque de ferro não é real nem o utangard nada disso é real eita eita transformou em roubo eita bicho vai ficar tudo bem está louco que mordeu o quadro bicho está doido ó ó ó ó morde ela vai pegar raiva tá com raiva ó a boca tá espumando e e ó vai morder ó e respira e morde 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 a mão dela e ó bichão babando e e o cachorro bipolar e e e desmaiou quer ver não não desmaiou não e desculpa eu não sei o que aconteceu não não se preocupe acontece com todo mundo isso acontece com todo mundo acontece com todo mundo mas ficam com medo do futuro esse não pode ser meu futuro mostrou que eu vou servir ao odin e que meu pai vai morrer não é possível olha é assim que as coisas vão acontecer quanto antes aceitar melhor e o destino somos nós mesmo que fazemos creitão que disse olha só esquece isso agora esquece o futuro esquece o loki você é um divino e olha para mim você tá claramente descobrindo poderes que ainda não entende vem vamos dar uma volta você pode me dar uma mão e eu posso te ensinar você sabe coisa de gigante vem não é pega sozinha o que é isso aqui me segue pra onde a gente vai arranjar comida plantar umas sementes coisas que eu sempre faço mas antes quero te apresentar a alguém quem tá doida bicho ó ó prazer em te conhecer caramba ela ela é grandona né ó gordona né sobe tamanhão da bicha boa garota iara a agriboda tem um tipo chamado tem um yankee né tipo onde que eu ligo tipo tem um yankee chamado iara foi engraçado ela disse que tinha alguém pra me apresentar né enfim né eu não vou ver tudo não porque eu tenho que levantar daqui como eu disse a terra é muito pequena e não dá pra ver daqui porque eu preciso de óculos entendeu aí fica muito muito ruim aqui pra me enxergar então você deve ter ouvido sobre o campeão dos iotna iotna eita essa gampada aí é agriboda pra onde você disse que a gente ia a gente tem que pegar fruta dá pra achar uma seguindo o rio então vamos lá e agora eu controlo a agriboda ou o yankee né qual dos dois eu controlo né não sei agora nossa tem tantos personagens neste jogo joga com o loki com o yankee com a agriboda menos com o kratos incrível tu controla todo mundo menos o próprio personagem principal tem que respirar fundo né porque eu paguei 300 reais então tem que gostar do jogo mas até agora essas partinhas com a treuza insuportável né enfim vamos lá jogar com todo mundo tá parecendo GTA 10 personagens pra jogar tá bom não esse é o nome delas só crescem em tem um negócio aqui pegou não sei o que que é mas pegou ferro forjado pedaço de fera olha olha que bicho que é esse vai abocaer a nós é tipo aquelas plantas né carnívoras né ó quase que morde o yankee quase que mordeu o nosso amigo yankee né quase que morde ó até lambendo os beijo o bichão hein bichão e até lambendo os beijo quero comer o yankee nossa que partinha agora eu tô com sono vou dormir aqui né puta merda hein olha que partes necessárias os caras não falam nada ficam andando no rio ah aqui tem uma vamos pegar fraquinha os lobos também bom ah ah então pega então é maracujá minha mãe minha mãe fazia comer uma todo dia pra dar força o gosto é horrível pelo visto funcionou como é que é ela gostou de você sim claro pega aquela ali peraí tá foda hein vira o que agora jardineiro ficar cortando garro árvore de ficar cortando fruta de garro né você que cuida você que cuida sim eles são bons amigos quero conhecer mais deles também é lobo só tem amigo lobo animal só tem amigo animal sim tá chata demais não muito não muito né o Caetão pode morrer tu acabou de descobrir que teu pai pode morrer tu fica passeando aí com a namoradinha no lago né com um bicho que é curvo né e tá tudo certo né esse aí é o filhão aí do ano né falou comigo ou com o yak você agribou da palhaça hein é o patatina eu te ajudo valeu de nada mas ficou tempo pra você mesmo pros seus robinhos também sei fazer o fago yankees né peraí ah vai ou deixa eu ver se tem alguma coisa aqui né algum baú pra pegar alguma coisa pra explorar eita só você né talvez seja bom a gente falar sobre o que você viu no mural o que eu vi nunca vai acontecer eu não vou me juntar o que eu disse se eu quiser o meu pai se eu aprendi alguma coisa com a minha mãe foi que essas coisas acabam se realizando de uma forma então sua mãe é uma idiota por isso que morreu né eu me senti com meu pai a não me deixar abalar mas não dá com isso não dá dá sim bom vamos lá tentar evitar a profecia para de ficar nadando nesse rio vermelho tudo estranho tudo sujo aí de sangue tudo sujo de bosta de yanke ah o desenho dela do yanke dela pegando as florzinha né as ração pros cachorros não alcanço ó o corno ajudou ó 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 que pulo foi esse buscar contra a gravidade nem pulso tem pulo mas nunca faria isso é astronauta né meu pai não me ajudou a descobrir meu destino mas quando o odin e eu ficamos sozinhos ele quis me mostrar ficou sozinho com o odin ele podia ter te matado fácil não não tão fácil assim ó menino nem ó o garoto em não tão fácil assim que ó quem me pensa em agora botei fé hein mas só fala garoto não que taca um com dúvida a gente não precisa mais dá para pegar como sabe quando tomar duras meus pais me ensinar meio que tem que adivinhar então você não sabe tudo o que vai acontecer as coisas maiores as coisas maiores para aí vamos lá e aí ela não vai passar por ali dá um corte aí porque bugou né sabe como que é parecido com 4 foda e agora vamos lá e vamos lá e é o corno e é a mãe de você chamando vocês aqui ó e olha lá o pulo pulo de astronauta pegar ingredientes alimentar os animais faz isso todo dia se eu não fizer eles morrem parece muito para alguém morre se ficar um dia sem comer que que bicho que é isso né numa das últimas conversas que eu tive com o meu pai ele me pediu desculpa por não ter me protegido e por eu ter crescido tão rápido pelo menos ele se desculpa a não fica aí falando mal do do cretos não em até eu só vai tomar um papo em tipo seu corno eu te derrubo daqui que ela tá bom vamos lá vamos lá calma que vai ficar bem melhor Hummm Ai, vambora Vamos dar o pulo Antigravic... Ó Gaguejei feio aqui O pulo Gravis... Ah, vai se fuder também Gravisional, né? É isso Pulo gravicional Antigravicional É, essa merda aí mesmo Esqueci qual é a palavra, não sei falar direito não Esqueci Sabe, talvez Odin precise de você pra alvo Ou... pode não ser o que parece Talvez eu tenha enganado ele Ah, você é bom em enganar? Eu menti pro meu pai umas vezes Ah, o mestre da enganação É, realmente, né? É o Loki, mestre da enganação Né? As bobi verdes vão nesse balde Que bobi verde Ah, tá o treco, né? Se eu precisar, tipo... Consertar meu arco e tal Eu posso... Sim, tem umas coisas na minha caixa de ferramentas ali Cadê a caixa de ferramentas? Aliás, deixei uma coisa na caixa de ferramentas pra você Aonde? Nos encontramos perto da Yala quando quiser ir Ah, aqui A gente pode ficar um tempo aqui? Sim, o quanto você quiser Na verdade não Porque temos que evitar uma profecia, né? Traje do campeão de Jotner Pera então Você tá com o que? Arco de Jotner Boa E o que é mais? Acho que é isso só, né? Arco de Jotner Não sei se é o equipo não, né? Ah, vamo lá Vamo embora Deixa eu ver aí A roupa, né? Tô interessado na roupa Ah, cara Instinto Guerreiro Ah, gostei mais desse Vamo lá Não, veio aqui Campeão de Jotner Ah Feio Gostei mais desse também É Vamo ficar com isso mesmo Porque usar não me deu Isso aqui Agora dá pra interagir, né? Antes você disse que o Utangard pode ser confuso Mas o que ele é? Conhece o Ymi? O primeiro do nosso povo Faz tempo que ele morreu, né? Nossa, muito tempo Esse tá coberto? É Ninguém pode ver ainda Só a Yala Talvez Não deve ser tão ruim assim Talvez eu mostre pra você um dia Mas se a gente... Hum... Eu já até sei o que é esse quadro, cara Só três cores Cadê o resto? Só Eu misturo essas pra fazer as outras Legal Bem legal É outra das suas pinturas? Muito boa Ah, nem tanto Eu já fiz melhor Ah Eu gostei É Não tem nada aqui pra explorar, né? Deixa eu ver até aqui o final É Realmente aqui não tem nada, né? Bom Esquisito aqui não tem nada, né? Mas tudo bem Por que você não agritou desse jeito? Pichado doido Ah, acho que não E agora? Agora eu vou colher as raízes de vista que eu misturo com elas A não ser que você ainda queira ir embora Não Eu posso ficar Eu... Eu quero ficar Na verdade não quero não, né? Vamos embora aí Aonde que é a missão, né? Então, né? Então, né, pessoal É... Bom Já vou indo por aqui, né? Então Deixa eu ir aqui As linhas desse parecem tão vívidas Ah, nossa Isso que é elogio É... Deixa eu... Vamos interagir mais aqui Como você usou as cores aqui Ah Foi bem difícil acertar o tom de azul escuro do céu É? Deu pra notar Ficou lindo Enfim, é... Ah, esse é o meu favorito Tenho muito orgulho dessa mão Tipo, sério Olha isso aqui Hã? Não É impressionante É difícil desenhar mãos É mesmo Enfim Deixa o like Se inscreve Comenta Compartilha Curte E... No vídeo que vem A gente Né Completa essa encorada